Música Corre frio, sede, o câncer era mortal Já no segundo dia o todo estava mal O chacalaca, chacalaca, chacabu O chacalaca, chacalaca, chacabu Os cabotos olhando pra vocês Esquerda, 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 direita Palpa, palpa Por chamada pra guerrinha Por chamada pra guerrinha Mas a hora já pedia O meu fuzil resolveu falhar Com a faca entre os deixão de ele a matar Com a faca entre os deixão de ele a matar A pele do inimigo eu puxo o macho da bandeira Por isso eu sou chamada de faca na caveira É faca, é faca, é faca na caveira Patrulha, patrulha, patrulha na chiqueira Não se vai na guerra No metro e madureira É tuté, é tuté Arrida da da caveira Ia, ha, ha 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 Ia, ha, ha